Ô ciganinha, eu preciso de você Vamos jogar o jogo da amarelinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Vamos jogar o jogo da amarelinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Ô cigana, ciganinha Dá a sandália de pau Ô cigana, ciganinha Dá a sandália de pau Quando chega no terreiro Traz o bem e leva o mal Quando chega no terreiro Traz o bem e leva o mal Ciganinha, ciganinha Dá a sandália de pau Ciganinha, ciganinha Dá a sandália de pau Quando chega no terreiro Traz o bem e leva o mal Quando chega no terreiro Traz o bem e leva o mal Ciganinha, ciganinha de pau Ciganinha, ciganinha de pau Ciganinha de pau Ciganinha de pau Ciganinha de pau